Oh, meus amigos, a natureza sempre é o melhor lugar para se estar, parque, na floresta, em tantos lugares maravilhosos que a gente pode existir, receber energia, dar amor e receber amor. Tudo é tão maravilhoso, tão singular, tanta recuperação de frustrações, tanta coisa incrível, tanta coisa maravilhosa que nos faz despertar. E aqui nós despertamos sempre para uma nova vida, para um novo assunto de razões ou de não razões, de coisas que são ridículas em nossos pensamentos e que nos deixam de ser felizes. E nós podemos ser felizes na natureza, onde recebemos todas as energias e todo o amor do mundo. Beijos, meus amores.